Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Hoje eu tô de coelhinha, tá? Pra lembrar que é Páscoa. Domingo maravilhoso de Páscoa. Gente, a coelhinha tá linda, tá? Mas será que a Páscoa é só o coelhinho e o ovo de chocolate? Não, né? A Páscoa é renascimento, né? Reacender de novo na gente o amor, a fé, a caridade, a esperança. É querer viver e ser feliz, fazer o outro feliz. Até porque o outro não existe. O próximo é você mesmo. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Por que que Jesus disse isso? Porque o próximo é você. E quando você ama você, você ama todos. A Páscoa, gente, é a ressurreição de Cristo. É reacender a vida, reacender o amor, reacender a fé. É dia de perdoar, de amar, de ajudar, de dar aquele sorriso, né? De orar pelos que estão doentes, de orar por aqueles que estão na rua, abandonado, né? De pensar no teu próximo. Vamos viver a Páscoa verdadeiramente. Vamos dar ovinhos de chocolate. Tia Fabi tá aceitando chocolate. Branco, tá, gente? Mas vamos pensar naquele irmão que tá lá desempregado, desesperado. Vamos transformar as nossas vidas a partir de hoje. Vamos reacender essa chama dentro da gente. Não adianta nada você falar, mas você não viver aquilo que você está falando. Vamos amar, gente. Vamos amar a tudo e a todos. Vamos agradecer, meu povo. Vamos agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pela família. Agradecer por estarmos todos bem e felizes. Agradecer pela saúde, pelo emprego. Você tá desempregado? O teu emprego tá vindo. Você tá sem namorado, sem um amor? Ele tá vindo. Agradeça. Agradeça pela família, pela fortuna, pela saúde, pela paz, pelo relacionamento maravilhoso. Agradeça. Hoje tá um domingo lindo de sol aqui em Santos. E é com esse sol que eu quero que vocês vivam esse domingo. Mesmo que aí na tua cidade não esteja esse sol, ponha esse sol dentro de você. Que as vitórias vêm. Hoje eu vou falar de um banho, de uma simpatia mais poderosa que tem no mundo. Que é o amor. O amor vence barreiras. O amor cura feridas. O amor transforma vidas. Vamos alinhar esse amor com fé, com gratidão. Porque a chuva de bênção vai chegar na tua vida. Eu tenho certeza. Vamos viver, pessoal. Vamos agradecer a vida. Vamos agradecer a tudo. A tudo que nos acontece. Mesmo quando parece que está ruim. Não está. Agradeça. Fiquei bonitinha de coelhinha. Mas eu vim falar mais sobre o amor com vocês. E, pra não dizer que eu não fiz nada por vocês hoje. Domingo de Páscoa. Lindo, maravilhoso. Daqui a pouco vamos nos reunir aqui. Eu e minha família. Vamos agradecer. Vamos perdoar. Vamos nos amar. Eu quero que você faça isso aí na sua casa. Eu vou tirar três cartas. Tá? Três cartas aí. Para os meninos e para as meninas. Vamos ver como que vai ser esse renascimento na vida de vocês. Daqui para frente. É só um conselho. Tá? Hoje é só um conselho. Para que vocês aí possam viver melhor. Pessoal, continue fazendo ronopono. É mágica, é transformadora. É milagres em cima de milagres. É chuva de bênçãos. Eu já tomei meu banho de arroz hoje. Estou me sentindo maravilhosamente bem. Oro por todos. Todos que me pedem oração. Pessoal, hoje é humanamente impossível responder a todos. Seja no YouTube. Seja no Instagram. Seja no Facebook. Ou no WhatsApp. No WhatsApp eu tenho mais de 400 mensagens. Hoje não vai dar para mim responder. Tá? Mas vamos lá. As tiradas. Vamos lá. Bolinho número 1. Bolinho número 2. E bolinho número 3. Tá? Para você que escolheu o bolinho de número 1. Olha que lindo, gente. Final de um ciclo ruim para começar um maravilhoso. Não disse que é renascimento? Vai começar um ciclo maravilhoso na sua vida com muito êxito. Muitas vitórias. Muitas alegrias. Vai começar. Agora só depende de você. Tá? Cuidado, porém, tantos aborrecimentos, tantos desesperos, ansiedade. Gente, cuidado com isso, tá? Cuidado que só traz dor de cabeça, as mágoas, tristezas. Só que assim, vamos jogar isso para fora. E vamos viver verdadeiramente isso aqui. Final de um ciclo ruim para começar o melhor. Com vitórias, êxitos e alegrias. Esse foi para você que escolheu o número 1. Tá bom? Vamos para o número 2. Olha que lindo. Sua estrela brilha. Para você que escolheu o número 2. Sua estrela está brilhando. A espiritualidade toda está com você. Escolha o caminho. Saia de cima do muro. Faça o que tem que fazer. Porque você já é um vitorioso. Tá? Cuidado apenas com alguém que está te invejando. Cuidado com pessoas da família, sim, pessoal. Eu tenho que avisar, eu tenho que dizer. Tá? Nem todo mundo, por mais que tenha laços de sangue, quer ver você feliz. Tá? Mas, ó, leva essa estrela para dentro de você. Tá bom? Que você vence. Ok? Para você que escolheu o número 3, vamos lá. Olha isso. Olha que lindo. Esse sol maravilhoso. Leva esse sol para dentro de ti. Porque esse sol é vitórias, é conquistas, é abertura de caminhos. Tudo. Pessoal, eu disse, tudo o que você for fazer nessa fase dará certo. E já deu. Já deu porque você é um vitorioso. Você é abençoado. Tá? E isso aqui é mais relacionado aí às meninas. Tá? Mas é para os meninos também. Não fiquem tristes, meninos. Mas aqui, ó, uma mulher aí, uma diva, mostrando para você que você está no caminho certo. Tá bom? Faça o que tem que ser feito. Cuidado apenas com o roubo de energia. Pessoal, lembra de tampar o umbigo? Os banhos. Faça tudo direitinho. Ok? Faça tudo direitinho. E, ó, viva feliz. Porque o sol brilha na tua vida e no teu caminho. Ok? Eu vou ficando por aqui, deixando vocês com meu grande beijo, com meu grande abraço. Com esse pequeno momento aí de reflexão, tá? Que o domingo de Páscoa não é só alegrar a casa, não é só alegrar as crianças com ovo. É momento de renascimento de Cristo dentro da gente, tá? Eu sou Deus. E você? Façam isso, galera. Pense. Repense. Tire o dia de hoje para se alegrar, para reunir a família, para beijar na boca. Quem ainda não tem ninguém para beijar na boca, terá. Eu estou falando que terá. Tá bom? Fiquem em paz, fiquem todos com Deus. Que vocês tenham maravilhoso domingo, tá bom? Me perdoe que eu não vou poder responder todo mundo, como eu já avisei, porque é muita gente. Hoje, tá? Amanhã, com calma, eu vou respondendo um a um. Tá bom? Eu quero que vocês sejam cada vez mais felizes. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, derrame dentro da sua casa, da sua família, chuva de bênçãos, bênçãos infinitas. Que o desempregado tenha emprego. Que o solitário tenha um amor. Que aquele que tem fé tenha tudo. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui. Lindo domingo para vocês. Eu amo todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada pelas mensagens de carinho, de força, de amor, tá? Eu amo todos vocês. Amo de coração, tá? Quem quiser me pedir oração, pode deixar lá o pedido de oração que eu vou colocar no meu caderno. E pode ter certeza que todos vocês estão sempre dentro do meu coração e das minhas orações. Ok? Grande beijo a todos. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão.